Olá, fãs do esporte e luta de monstros. Oi gente, aqui estamos com mais um vídeo com Batman Neto e Fabiano Metal. E hoje a gente vai fazer uma batalha contra Zila e todo mundo. Zila, da Zila. Não empresta. Este é Zila. Você já conhece o nosso vídeo anterior dos monstros de Godzilla. Ele vai lutar contra todos os outros monstros. E quando ele terminar de lutar com um, ele vai ficar como está e depois vai começar a lutar com o outro. Vamos agora para a luta dos monstros. Vai! Zila lutando contra a Gol de Zila vermelho. Quem será que vai ganhar essa luta titânica de dois monstros? Soltando os raios e dando golpes mortais. Zila parece que perdeu. Ele está se recuperando. Ele está em pé de novo. Ele está indo atacar. Eles estão voando. Zila deu o golpe de costas. Usando as suas escamas afiadas e atacando o Godzilla vermelho. O Godzilla vermelho está reclamando. Está com dor. Ele foi lançado longe. A luta continua. O Godzilla vermelho deu uma rabada em Zila. Não deu não. Não? Pareceu que deu. É uma luta terrível senhoras e senhores. dois mega monstros do cinema. Um japonês e outro americano. Se estapeando como duas mulherzinhas. Eles inclusive conseguem lutar no ar flutuando. E caíram no chão de novo. Enfiou as escamas dentro do corpo. Dessa gol de Zila vermelho não vai escapar. Zila tem um golpe que é indefensável. Que é se jogar de costas no adversário. Agora ele vai usar o golpe mais forte. O golpe secreto. Golpe secreto. É que... Que olha o que vai acontecer. Não faz nenhum barulho. Mas só que é um rugido muito alto. Ah! O golpe secreto é um rugido muito alto que não faz barulho. E gol de Zila vermelho foi lançado para fora do ringue. Sendo derrotado. Ele passou a fazer parte agora da plateia. Quem agora ir lá lutar? Quem vai desafiar o Zila? Está pulando de alegria. Ele está pulando de alegria. Quem agora é o desafiante? É esse aqui. O conterrâneo dele é o outro Godzilla americano. Que foi mais bem sucedido. Agora é a vingança de Zila. Agora é a vingança de Zila. Agora é a vingança de Zila. Zila vai se vingar. Eles lutam no ar. E ele está apanhando bastante. As escamas cortantes de Zila estão cortando o gol de Zila americano em 2014. Olha. O Zila tem um golpe de se transformar em uma população. E meteu o rabo lá no Godzilla americano em 2014. E agora no Godzilla em 2014 ele está paralisado com um raio congelante de Zila. Ele não está fazendo nada. Agora o último golpe que é... O golpe mágico. Vou dizer o americano se deu mal. Ele não está aguentando tantas pancadas. Eles lutam flutuando no ar, senhoras e senhores. Meteu o rabo no olho. Rabo no olho não vale. Ele está cego, senhoras e senhores. Não consegue enxergar nada. Agora no outro olho. Agora ele vai morder. Primeiro ele vai fazer um buraco inicio na barriga do Godzilla americano. E depois vai quebrar o osso. O osso? Agora o último golpe. O Godzilla americano ficou sem perna. E morreu. 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 Ficou desespernado. E o próximo? Qual vai ser? Zila está cansado, caindo no chão, mas está vitorioso. Ele agora vai ser desafiado por Godzilla gigante. Ninguém consegue derrotar esse Godzilla porque ele é o maior de todos. É o maior Godzilla do planeta Terra. Zila está tentando ser comido pelo Godzilla. Não, ele está enfiando o rabo pela garganta. Isso é muito estranho. Como isso pode ser um golpe? É para quebrar o cano que come. O cano que come? Aham. E depois ele vai destruir uma das escamas. Vai destruir as escamas? Mas o Godzilla é muito grande, muito poderoso. Tamanho não é documento. Ah, teoria interessante. Os outros monstros olham admirado a força de vontade de Zila, que está atacando impiedosamente o Godzilla gigante. O Godzilla gigante começa a cair. Caiu, caiu, caiu. O público não acredita. O Godzilla gigante caiu aos ataques de Zila. Ninguém esperava isso. Todos esperavam que o Godzilla gigante fosse esmilinguir, estraçalhar, desmeguelar. E o último golpe. Último golpe. E Zila vai arrancar a cabeça. O Godzilla ficou descabeçado, senhoras e senhores. Vejam só o que aconteceu. Olha, ficou só o topo da cabeça. Historicamente isso nunca aconteceu. Ninguém nunca derrotou o Godzilla gigante. E aqui está ele caído, senhoras e senhores. Zila está tripudiando. Ele está comendo a cabeça. Está comendo a cabeça de Godzilla gigante. Agora o pescoço. Pronto, agora está na barriga. Que horror. Morreu. Os monstros agora estão estupefatos. Eles olham. O que eu vou fazer? Como é que alguém vai conseguir ganhar desses Zila se nem um grandão ganhou? Agora dois. Agora dois. Agora dois. Dois. Dois Mecha Godzilla lutando contra Zila. Primeiro. O primeiro Mecha Godzilla vai lutar. Uma batalha que ninguém nunca viu. Você só vê aqui no canal do Batman Neto. Zila ataca impiedosamente com suas garras afiadas e unhas pintadas de esmalte. Esmalte amarelo. Eles estão lutando no ar. Em pleno ar. Eles voam. E aí. Caiu. Caiu. Não é que a Godzilla 74 está dando um ataque mortal neles. Agora ele vai usar o propulsor que ele usa para voar para atingir ele. Pfff. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Agora ele vai soltar um monte de água pelas escamas. Água. É. Água contra fogo. Senhores, senhores. Essa luta está se tornando épica. Agora vai soltar o raio dentro da boca. Chuim. Isso limitou de Godzilla a 2014. Godzilla. Mecha Godzilla 74 perdeu. Quem diria. Agora vem o Mechagodzilla 2003. Que é o chamado Kiryu. Kiryu. Zila já vai encostando nele. Dando voltas. E fazendo uma série de desmantelamentos. Muito sérios. Ó. Ele é tão burro. Que está tentando enfiar o rabo em Zila. Mas só que não consegue. Ótimo. É. Zila é muito esperto. Está fugindo. Está fugindo. Está fugindo de tudo que Mechagodzilla tenta fazer contra ele. E cai em pé. E ele caiu em pé. Agora ele vai entrar na terra como vocês todo mundo sabe. Vai entrar na terra. E para cá. Mas ele está no subterrâneo. Subterrâneo invisível. E depois ele pulou. Depois ele veio aqui. E... Atacou por trás. Kiryu. O Kiryu está perdendo. Está soltando parafusos para tudo quanto é lado. Agora vai soltar o Raiz. Vai. Vai. O Kiryu foi derrotado. Perdeu todas as suas peças sobressalentes. E não pode ser mais remontado. Ninguém esperava isso. Tchum. Vai explodir. Tchum. Ele desintegrou-se. Mechagodzilla desintegrou-se. Zila venceu mais uma vez. E o Kiryu quase perdeu a cabeça. Provando que não importa que seu filme foi um fracasso. O importante é ser o mais forte e poderoso de todos. E ter unhas amarelas. Unhas amarelas é muito importante. Agora sai quem vem lutar. E agora quem desafiará esse grande campeão? Um de 100 metros. Ah. Godzilla do Final Wars. Será que ele vai ganhar? No filme Final Wars. Godzilla Final Wars ganhou de uns 80 monstros no mesmo filme. Inclusive de Zila. Zila é jogado contra a Opera House de Sydney na Austrália. A luta começou. Agora sabe o que vai acontecer? Zila vai fazer a revanche dele com isso. Arranhando a garganta. Mais uma vez a tática de meter o rabo na boca do oponente. É a tática inicial. Agora quebrou a língua. Quebrou a língua. Godzilla Final Wars não consegue mais falar. Mas claro, Godzilla não fala. Só o Horst não. Mesmo assim ele consegue soltar o raio ainda. Mas Zila resiste ao raio. Porque ele comeu muito peixe naquele filme dele. E está com muita energia. Vai lá. Agora... Continua a lutar. Agora vai enfiar o rabo dentro das escamas. As escamas é a fonte do poder de Godzilla Final Wars. Com as escamas danificadas ele não pode mais soltar o raio. Mas só que... Lembra do Godzilla Final Wars? Quebraram uma escama e ele ainda conseguia soltar o raio. Então ele ainda consegue. Mas é um raio mais ou menos. É. Eles estão lutando no ar de novo. Voando com os Saiyajins. Agora o Godzilla Final Wars ele arranhou Zila. Zila foi arranhado. Será que ele vai continuar na luta? Será que ele vai resistir aos ferimentos depois de tantas lutas? Ele ainda pode derrotar todos os monstros que faltam. Ainda faltam Gigan, Junior, King Ghidorah, Anguilos e todos os outros Godzilla coloridos. Eles estão no céu. Caíram de volta. E continua a luta. A batalha titânica entre Godzilla 2014. Não. Godzilla Final Wars e Zila. Agora vai quebrar. Oh não! O Godzilla Final Wars perdeu um pedaço das escamas. Morreu. Ele caiu. Ele não tem mais poderes. Ele está caído. Uma derrota. A Chacapante. Agora... Todo mundo está perdendo coisas. Agora o Junior vai lutar contra Zila. Junior é o filho de Godzilla do filme Godzilla contra Destroya. Mas olha o que o Junior vai fazer. Ele vai tentar dar uma rabada, mas só que outra vai acontecer. Vai vai Junior com a rabada e foi enganado pela velocidade titânica de Zila. Mas só que ele entrou na terra. Zila entrou debaixo da terra. Agora ele vai sair por trás dele e olha o que o golpe que vai dar. Zila vai dar o golpe traçoeiro saindo debaixo da terra. Godzilla Junior não aguentou a pancada. É como ele derrotou Shin Godzilla em outro vídeo que não é do nosso canal. Ah, é. Uma batalha em desenho. Soltou o raio nas camas. Depois Junior vai olhar para trás e só vai ver um buraco. Ah, ele entrou debaixo da terra de novo. Ficou só o buraco. Depois vai soltar o raio de novo. Vai sair muito de sangue agora. Ah, ah, ah. Agora, agora, Junior, ele está tão ferrado que está tentando procurar Zila. Junior está sendo enganado pela esperteza de Zila, que ataca e foge para debaixo da terra. E não consegue encontrar o seu alvo. Eu acho que dessa vez Junior se deu mal. Zila ataca impiedosamente o filho de Godzilla do filme Godzilla contra a Death Toroia. Filme de 1996, que foi um grande sucesso. Afinal de contas, foi o último filme antes do Godzilla, Zila, de 1998. Enfeiou a escama de novo. Onde é que eles estão? Os oponentes estão voando. Ah, eles caem do céu de novo. Esses bichos, eles esquecem, voam e saem do frame da câmera. Ele ainda está de pé. Zila vai olhar para cima. Olhou. Aí, depois, ele vai fazer uma coisa, ó. Entrar debaixo da terra. Depois, Junior vai cair no buraco dele. Depois, ele vai ficar dentro do buraco dele. Depois, Zila vai fazer um buraco ao redor do ringue. Depois, ele vai sair daqui. E vai pular na cara. E Junior se deu mal de novo. Agora, agora, ele vai soltar o raio no buraco que ele fez. Depois, vai entrar um monte de raio dentro do cordigo de Junior. E sabe o que vai acontecer? Junior vai explodir. Não. Junior vai explodir o coração. Ah, ele vai implodir então. Depois, explodiu o coração. Junior foi derrotado também. Que surpresa. Zila venceu mais uma. Ficou muito trabalho e ele já está cansado. É melhor ele fazer o lanchinho dele. O lanchinho dele são pedaços do gordo de Zila gigante que ele está catando. Não, é peixe. Peixe. Zila está comendo peixe que está aqui ao redor do ringue. Foi o peixe depositado pelos soldados americanos que decidiram alimentá-lo durante o filme de 98. Filme muito ruim, mas muito bom. Com Matthew Broderick. Hank Azaria. Primeiro tem que tirar as três cabeças de King Dora para derrotar. King Dora é o mau monte de todos os tempos. King Dora aqui está usando uma prótese feita de Durepox. Devido a outra batalha que ele teve. E por isso ele está super forte. Ele está lutando, soltando seus raios. Agora King Dora está olhando para trás. O outro está olhando para o lado e esse está olhando para esse lado. Mas só que Zila é tão bom que ele consegue fazer ele só vir pela frente. Será que Zila vai enganar o King Dora? Zila conseguiu enganar King Dora que tem três cabeças e olha para todos os lados ao mesmo tempo. Arrancou uma cabeça. Uma das cabeças de King Dora foi estraçalhada senhoras e senhores. Ela caiu nos terrenos obscuros do infinito. Agora caiu no buraco de Zila para servir com comida. Zila vai se alimentar da cabeça de King Dora. Agora está aqui. De comida. A Zila é tão esperta que vai por trás e pfff. Agora ele vai usar a técnica de novo das camas. Mas só que não dá enfiar. A pele daqui é muito grossa. A pele de Dura Epoxy é muito grossa. Mas só que ele conseguiu ir por aqui. Depois essa cabeça deu para cá. Depois o Zila. Depois o Zila subiu. Depois, olha, ele pulou. Depois arrancou outra cabeça. Duas cabeças de King Dora e já foi embora. Duas cabeças de King Dora e já foi embora. Vai servir como comida. Agora... Essa é a cabeça que acabou de cair. Agora... Última cabeça. A última cabeça vai ter que ser esperta. Vai ter que ficar olhando para todos os lados. Deixa eu ver. Agora eu estou olhando para frente. Ela viu Zila. Zila olhou para cá. Depois Zila pulou. Depois King Dora nem viu que ele pulou para trás. Depois veio. E depois derrotou King Dora. King Dora foi derrotado. O Zila... Agora vai servir de comida para Zila. Agora vai servir de comida para Zila. Tá bom, o Zila vai servir de comida para Zila. Agora coloca o corpo de King Dora ali. Agora vai ser Gaigan Será que ele vai usar a técnica De Aqui Ah, serra da barriga Será? Serra da barriga Mas só que Zila Quando ele encosta ali Fica serrando A unha dele, que gostoso A unha fica serrando, né? É, fica assim, ó Faz cosquinha Aí depois ele tem gente Que vem assim E ele vê uma coisa Ele tem Gaigan tem asas Depois Ele vai fazer isso Zila enfiou Atravessou a serra Atravessou a barriga inteira E a serra Depois Destruir o olho Com os esponjos Zila Destruir a boca E Morrer Fim de Gaigan Agora eu gosto de ir ao laranja Com a maior prótese do mundo A prótese de Durepox A prótese de Durepox Vamos ir mais rápido E vamos colocar esse Esses Quatro Pra lutar Quatro? Estou contando cinco Estou contando cinco Aqui A todos os A todos os Godzilla Japoneses E o outro americano Zila é o melhor Apesar de ter vindo Do pior filme São as unhas dele Ele tem unhas mágicas Pintadas de amarelo Cadê ele? Onde é que ele está? Ele fugiu Ele está debaixo da terra de novo Ele está aqui Agora vai fazer uma coisa O público não consegue vê-lo Ele está se movendo tão rápido No ringue Que ninguém consegue enxergá-lo Onde é que ele está? Onde é que ele está? Ah, ele está voando de novo Agora dá pra ver Olha quantos Zila já derrotou A pilha de monstros derrotados por Zila Todos morreram Todos morreram Todo mundo morreu Agora só resta O amarelinho O branquinho E anguilos Que é o mais fraco De todos os monstros Mas só que O amarelinho Zila furou um olho Aí depois está saindo muito sem Só que ninguém viu Olha que o pontinho Sai daqui Que tem um pontinho de sangue Fugiu Eles lutaram na dimensão paralela E por isso ninguém viu Ninguém conseguiu ver Essa parte dessa luta Agora é o super golpe Que vai funcionar com os três Será? Será que Zila vai conseguir Derrotar os três de vez? Qualquer super golpe Que vai furar Sabe o que? O chão Não Vai furar Isso Vai furar Aonde que eles estão? Zila vai Descer Fugir assim Depois Que Zila Fugir assim Eles vão cair Depois vão Cair na lava Depois que caíram na lava Os gorilas vão ficar Tão tempo Tão tempo E anguilos Tão tempo Tão tempo Tão tempo Tão tempo Na lava Que vai morrer Aí todo mundo morreu E só Zila restou O campeão Olha aqui meu povo O campeão Zila Mais conhecido como Godzilla dos Estados Unidos De 98 E o pior filme Mas é o lutador melhor Com unhas amarelas Ele vai na manicure Chamada Japoneses para frente Ele venceu Todos os monstros E agora ele tem Bastante comida Para comer Durante meses E ele vai comer Agora Quando venceu Não Ele vai entrar Aqui dentro Ele fez um buraco Entrar para fora É melhor Entrar para fora Não existe Essa palavra Então não precisa falar Entrar para dentro Não entrar Concorda? Agora Vamos Ele vai se disfarçar É? É Ele vai se disfarçar Agora É Essa mega luta Vai ficando por aqui É Porque foi uma luta titânica E os monstros Precisam ir para o cemitério Os monstros Enquanto o Zila Vai comer todo mundo Espero que vocês tenham gostado Dessa Dessa mega luta E nos acompanhem aí Nas redes sociais E comprem nossos livros Viu? Esperem Dê o like Por esse vídeo também Tchau 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 Tchau